Oi gente, tô aqui embaixo de um pé de jabus cabelo e pensando assim sobre o quanto a nossa vida é farta e às vezes a gente reclama que falta isso, falta aquilo, é, às vezes poderia ser melhor, mas assim acho que a gente deve mais agradecer do que reclamar, viu gente, porque assim a nossa vida é uma fartura né, dentro da gente a gente tem muita capacidade pra transformar, pra dar a volta por cima, se não tá bom a gente pensar, a gente refletir como, né, o que a gente pode fazer pra que a nossa vida fique melhor acho que uma das fórmulas é a gratidão, agradecer pela família, agradecer pelos amigos, agradecer pelo trabalho agradecer também pelas coisas assim que não saíram exatamente como a gente queria, porque tudo na vida é aprendizado então sempre agradeça pela fartura que é a sua vida, por mais que falte algo, mais tem do que falta agradeça muito pelo que você tem, seja feliz